Um resultado rodando e arrastando Um chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração De vida Now Now Turn, turn It's for one Não quero um barril Não quero motel Não quero mais, Léo Já cansei de motel Agora eu quero Juninho Juninho, Juninho Ai, Ju E aí, Léo Bom mesmo Fazendo a caminhadinha Não, natação Tá, biguinho Rapaz, que frecha Essa aqui morocha toda não, bolsa Ai, que malé Tico, nada Tiquitá, tiquitá Tiquitá Não, não, não Não, não 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 E o nome dela é Ah, tá bom, tá bom, tá bom Eu não vou mais cantar essa música Tá, tá bom, já entendi Já entendi, já entendi Não vou mais cantar, não vou Papai não vai mais cantar E o nome dela é Ah, caralho Ah, 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 ah Tá bom, tá bom se eu não canto Eu prometo, eu não canto Já estou Ah, 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 ah Ah, bonitinho Dinheiro, tempo e tesão Nunca você vai ver um homem com essas três coisas junto Nunca Quando ele é novo Tem tempo e tesão Mas não tem dinheiro Aí fica adulto Começa a trabalhar Aí tem tesão e dinheiro Mas não tem tempo Aí quando fica velho Tem tempo, dinheiro Não tem tesão No, 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 no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh . 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 o diabo do calor, essa porra ainda cai, cai não porra, caralho, eu tô enjuriada já nessa porra, todo mundo dorme, eu só que não a escrava, eu sou uma piapa, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.